Outra palestra aqui na NRF foi da Yeti. Talvez vocês não conheçam Yeti, é uma empresa que começou fazendo coolers e hoje faz uma série de produtos orientados para manter sua bebida, o seu peixe, por exemplo, se você for pescar de uma maneira refrigerada e é uma marca super na moda aqui nos EUA. Eles estavam contando para a gente que tinha um grande desafio, entender a influência das lojas físicas nas vendas online. Lembrando que eles têm algumas lojas físicas próprias, mas a ampla maioria eles revendem através de varejistas tradicionais que vendem artigos esportivos e artigos de comida e bebida. Então eles estavam mostrando para a gente como eles cruzaram essas informações e conseguiram mensurar exatamente a participação e a influência da loja nas vendas online. É claro que perto de uma loja física as vendas online são duas a três vezes maior do que em outras regiões em que não há nenhuma presença de loja. Foi bastante interessante entender como esse varejo, como essa indústria tem utilizado os dados para mensurar os seus resultados através da visualização de informações no ambiente online. Não tem mais jeito, tanto o varejo quanto a indústria precisa olhar para os dados dentro de casa e fora de casa para conseguir alavancar os seus resultados e se manter relevante no novo varejo.